Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Nessa semana, montanha Pra mim, entre ele e o Blitz, eu prefiro ele Mas o Blitz ainda é um ótimo escudo É muito difícil você jogar com ele no começo Mas depois que você se acostuma, você vê o tanto que ele é bom, o tanto que ele é prático O tanto que ele ajuda no bomb, ele se torna muito eficiente E é isso, espero que vocês gostem E já deixe seu like, comenta e compartilha com seus amigos Obrigado de coração Fala galera, bíblia O que você consegue? O... Bandit tá em cima Bandit tá em cima Eu estou na sua primeira vez, estou bem vivente Eu mostro Sai, sai Defenda o container Ele tá de dor Ele tá de dor Tá morto Aliados eliminaram as forças inimigas Que bruxagem é esse Cai Trouxa Não vai lá Errou Ah não, eu quero ir na câmera Ah não Na câmera Pode entrar ai, entendi Vai ser um cara defensivo Só tem Defenda a sala Proteja o bio-container Atividade inimiga, elimine a ameaça Vítimo inimigo sobrevivente Nossa Senhora Volte a proteger o container Assim que a ameaça foi centralizado Entenda o container biológico Cê é o bichão mesmo hein doido Desativador pronto e ativado Desativador pronto e ativado Tá tudo aqui, os dois, tá aqui os dois Tá aqui os dois, tá aqui os dois Foi pra porta lá Jess Foi pro cantinho ali ó Ligação, ligação Jess Boa, boa, tá aqui, tá aqui Tá morto Inimigos neutralizados, aliados venceram Olha isso Jess Tchau 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 Vamos avançar com guio Cuidado Tchau täau um agente das forças inimigas Bem comigo, nós vamos conseguir Aliados eliminaram as forças inimigas Vamos identificar Carregando munição Tem cara aqui Ah, você pegadinha Ai quem? Seguindo Cadê o cara velho? O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi protegido novamente Mano, deixa eu varir Ah, não era sangue velho, meu deus Inimigos neutralizados, aliados no céu Inimigo restante A bomba foi atacada depois de desativação Inimigos neutralizados Aliados venceram Esse é o tal do Mula Música 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 Música